A convidada de Geni Marcondes para o festim que se inaugura agora, mal preparada, voo e enfraquecida. O convite chegou fora de hora, e sabem, sempre fui tão distraída, pois a tarde de outrora são inúteis, assim também em perfumes europeus. Fiquem guardados túnicas inconsúteis, as tintas, as paletas, os pincéis. Esboço ainda úmido na prancheta, os versos nos cadernos, indefinidos e pastas de projetos na gaveta. Que sigam só o corpo bem lavado, o rosto limpo, os cabelos lisos, as mãos tranquilas, o olhar cerrado. Legenda por Sônia Ruberti